Pode ir. Bom, pessoal, agora já boa noite, né? Falar mais alto. Agora já boa noite, deve ser quase sete horas, não sei. Mas, como o Fê falou, a ideia hoje, depois dessa apresentação geral dele da pesquisa, era contextualizar um pouco esse livro que está sendo republicado em edição brasileira, português no Brasil, trazer um pouco da discussão da conjuntura de quando esse livro é publicado, né? Porque, geralmente, quando a gente pensa em narrativas de escravos ou literatura de autoria negra, feminina, sobretudo no século XIX, a gente vê sempre como algo isolado, algo que aparece como se fosse um fenômeno único, e a gente olha, se espanta e acaba morrendo por isso. Mas, na verdade, esse texto está inserido numa constelação um pouco maior de circulação das ideias no contexto internacional. Antes de eu entrar, de fato, na apresentação, eu queria só marcar a data de hoje, hoje é 5 de março, e hoje tem dois fatores importantes a serem lembrados, né? Hoje é o aniversário de 200 anos do Karl Marx, e hoje faz um ano que o livreiro aqui da Escola de Sociologia e Política, o Adão, faleceu. E acho que os dois nomes são muito importantes, né? Porque, muito provavelmente, a luta que o Karl Marx tenta imprimir nas suas ideias tem a ver com o fim desses problemas que estão narrados aqui pela Harriet Bittstowe. Desculpa, pela Harriet and Jacobs, nesse universo das várias Harriets, né? E o Adão, particularmente, foi um personagem brasileiro, que faleceu faz exatos um ano, ele era negro, foi abandonado pela família, por ter sido abandonado num trilho do trem, e ficar tendo a exposição do sol, ele já ficou cego logo ali naquele contexto, tinha visão muito rarefeita, na verdade, e sofreu na ditadura, foi um cara que batalhou a vida inteira para que histórias como essa, histórias como a dele, não se reproduzissem. Então, acho só importante marcar. Mas, quando a gente se conheceu, ficou uma pergunta que é o que eu vou tentar responder aqui hoje. Se essa produção literária, ou para alguns documentais, eu me feri com o Fede, que são literárias, elas existem pelo menos 150 anos, pensando nas... pelo menos as do século XIX, né? A gente sabe que tem registros anteriores, mas na forma como está dada, elas vão se consolidando enquanto uma narrativa no século XIX, a princípio nos Estados Unidos. E a gente acha que a princípio é só nos Estados Unidos, né? Pensando numa visão mais geral. Se essas narrativas existirem há tanto tempo, por que elas só começam a chegar no Brasil agora? Especificamente dos anos 80, do século XX para cá. E mais recentemente, do ano passado para cá, de 2015 para cá, né? Então, eu trouxe para vocês, só para ilustrar, para vocês terem uma noção, essa aqui é a biografia do Mahoma Pardo Bacuacua, foi publicada em 1854, nos Estados Unidos, e ela é considerada a única autobiografia de um homem escravizado no Brasil, que foi publicado em língua estrangeira, e que só chegou para a gente, apesar dela ter sido publicada originalmente em 1854, nessa edição de 2016, pela editora Wirapuru, aqui de São Paulo. Então, olha o hiato. Ela chegou agora. A história da Mary Prince, que é considerada a primeira narrativa de uma mulher escravizada de ter sido publicada na Inglaterra, é de 1831. Ela foi publicada exatos 30 anos antes do livro da Jacobs. Só que ela só chegou para a gente em uma versão traduzida agora em 2017. Ela é de novembro do ano passado. As aventuras do Asa Asa e do Venture, são aquelas que eu falei que ainda não tinham consolidado o movimento, mas que eram os primeiros registros, essas são do século XVIII. E elas só chegaram para a gente em uma versão em português agora, em 2017 também. As duas pela mesma editora, traduzidas pelo Alexandre Camaruc, que tem feito um esforço parecido com o que o Felipe tem feito de trazer à tona em português essas narrativas. Uma curiosidade que eu trouxe para a gente pensar, talvez vocês vão dar risada, eu estou dando risada já faz tempo, mas eu encontrei esse livro que foi publicado em 2017. Ele é um livro espírita, no melhor estilo Lusíbia Gasparento de ser, e ele chama O Escravo da África para a Senzala. E é uma narrativa de escravizado que foi psicografada no ano passado, publicada no ano passado aqui no Brasil, por essa moça chamada Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que recebeu o espírito Antônio Carlos e que conta a história do escravizado, eu esqueci o nome agora, mas conta a história dele. Então eu fiquei pensando, será que... Eu não li ainda, porque eu peguei essa semana, inclusive para mostrar para vocês esse debate, mas achei curioso, que em 2017 tem novas narrativas surgindo, dessa vez via psicografia. Não sei se esse livro é sério ou não, mas assim que eu souber eu conto para vocês de uma próxima oportunidade. E aí, pensando nisso, a ideia... Só para ilustrar para vocês, a gente acha que geralmente essas narrativas ficam em um contexto primeiro norte-americano e depois no Brasil. Só que tem uma série de produções que estão... que aconteceram em várias partes do mundo. Eu trouxe aqui essa introdução que foi feita da nova edição do Romance Úrsula, da Maria Firmino dos Reis, foi publicada no ano passado, na ocasião do centenário de nascimento dela, e o Eduardo de Assis Duarte, que é um professor da Universidade Federal de Minas, fez uma espécie de prefácio cronológico, onde ele vai situando uma série de narrativas que vão aparecendo nesse contexto, para mostrar que a Firmino não era um caso isolado. Assim como a Harriet and Jacobs também não é um caso isolado, assim como a Mary Prince não é um caso isolado. Se a gente começa a ter muitos casos de narrativas que vão discutir o mesmo mote, o processo de escravização, as agruzas do cativeiro, significa que existia uma circulação das ideias. E não era só uma circulação local nos Estados Unidos, não era só uma circulação local no Brasil, era uma circulação no âmbito internacional, circulação dessas ideias. E se a gente for pensar os países aqui, você tem a Mary Prince, que nasceu nas Bermudas e publicou na Inglaterra. Você tem... Ah, eu não trouxe aqui... Na verdade, eu tenho quase todos esses textos, só que ia ficar muito pesado. Então, eu vou só comentar com vocês, os que têm em português, né? Essa própria do Juan Francisco Manzano, que é um poeta cubano, ele é escravo, considerado um poeta escravo cubano, a narrativa dele só chega para a gente em 2016, a primeira edição em português. Só que ela foi publicada em 1840, para vocês terem uma noção. Você tem a Gertrudes Gomes de Avalaneda, que em 1841 publicou na Espanha uma narrativa de escravo, por exemplo. Então, aqui a gente já está falando de Espanha, Estados Unidos, de Brasil. A gente tem registro em Cabo Verde, a gente tem registro na Alemanha, a gente tem... Ainda na França, parece que não foi encontrado o mesmo registro. Mas o forte mesmo está nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Que eram os polos econômicos da época, ainda de alguma forma são. Apesar do espectro China rondar as preocupações econômicas do globo. Mas qual que era a ideia dessa discussão? Pensar quais foram essas condições e possibilidades desses estudos no Brasil hoje? Se são narrativas que existem há tanto tempo, por que elas estão começando a interessar agora o mundo acadêmico, por exemplo? Por que só essas traduções estão chegando agora e estão chegando por demanda dos acadêmicos que não são letrados em línguas estrangeiras, mas também para preencher uma lacuna? Que eu vou tentar equacionar aqui o porquê. Eu pensei... Eu dividi mais ou menos essas possibilidades, essas condições de emergência desses estudos em dois contextos. Um contexto especificamente literário e depois um contexto especificamente político-institucional. Acho que são dois movimentos, um conjuntural e outro estrutural, que vão se sobrepondo, dialogando e vão fazendo com que a gente entenda. Só para a gente ter uma noção do ponto de vista mais conjuntural, do passado não tão recente do Brasil, a gente está em 2018 e esse ano de 2018 marca a criação de um movimento muito importante para a política nacional, que é o MNU, o Movimento Negro Unificado, lá de 78. O Movimento Negro Unificado, basicamente, foi o primeiro movimento pós a Frente Negra Brasileira, lá de 32, que retomou os temas da negritude, pautado nas lutas por igualdade racial. E com a criação do MNU, no mesmo ano, foi lançada uma coleção que pouca gente conhece, que se chama Os Cadernos Negros, que é uma publicação ininterrupta, que vem acontecendo desde 78. Ano passado agora teve a publicação do número 40. É a publicação mais longeva desse gênero, ou seja, que só publica contos e poesia nos volumes ímpares poesias, nos volumes pares contos, sempre de autoria negra, e que vem acontecendo há 40 anos de forma autogestionária, tentando romper com o mercado editorial brasileiro que é racista, que é excludente, elitista e uma série de coisas. E foi um marco muito importante para a consolidação dessa literatura. Primeiro para a criação desse cenário literário, depois para a consolidação. Nos anos 80, criado o coletivo paulista é Quilomboje, que é uma espécie de quilombo urbano literário, preocupado justamente com essas demandas da negritude na produção discursiva literária. A gente também tem um marco importante no ano de 88, que é a abolição da escravatura no Brasil, o centenário da abolição da escravatura no Brasil. Então, quando a gente pensa a primeira edição da Harriet and Jacobs, que é essa aqui, foi publicada, o Feijanuncio, pela editora Campus, lá do Rio de Janeiro, que não existe mais, ela é de 88, a edição brasileira. E 88 foi um ano, por conta do centenário da abolição, que acabou gerando um boom no mercado, um boom, acho que é exagero, mas um rebuliço, um burburinho no mercado editorial brasileiro, que foi trazendo essas temáticas. Ah, já que é o centenário da abolição, vamos aproveitar o ano temático para poder, enfim, aproveitar economicamente essas narrativas, tentar trazer traduções, coisas do tipo, e foi o que aconteceu. Só que mesmo assim, de 88, a gente precisou esperar 30 anos para uma segunda edição sair. E por uma iniciativa de uma jovem alma abençoada, que aqui está, né? Porque se não fosse a editora Etienne, se não fosse o Felipe, o Guilherme, você também? Não, quem mais estava? Sabrina. Desculpa, Sabrina. Aqui ele me falou, mas eu não te conheci, prazer, rápido. as gafas do dia a dia. Mas, enfim. Aí, foi preciso 30 anos passar para a gente ter acesso a uma segunda edição, né? Isso é muito curioso. Além disso, acho que tem alguns movimentos que são interessantes a gente pensar mais contemporâneos, né? Um deles é essa consolidação, essa primeira ampliação, criação, ampliação, e depois uma consolidação dos saraus periféricos. Porque nesses movimentos, boa parte dessa nova leva da literatura negro brasileira, ela tem nascido desses saraus. Que as pessoas que nunca tiveram acesso à literatura, ou que tinham medo por N questões, por seu ambiente formal, começaram a se empoderar, pra usar o termo do momento, né? Dessa produção literária, desses espaços, e quis conhecer. Só brancos escrevem? Só homens brancos no eixo Rio São Paulo escrevem? E os negros? E as mulheres negras? Onde estão essas narrativas? Onde estão essas produções? Então, acho que esse movimento dos saraus é muito importante pra ir gerando esse cenário do caldo, e do ponto de vista também literário, mas aqui já partindo pro político, eu acredito que esse fortalecimento e ampliação dos vários feminismos negros também tem pautado esse resgate dessas narrativas, uma busca por esses processos históricos, como se deu, até pra formação política, mas também por uma formação histórica, né? Porque boa parte da nossa história foi negada até muito tempo, até a Lei 10.639, que eu vou falar daqui a pouco. Como o tempo tá curto, eu tenho mais ou menos uns cinco minutos, do ponto de vista político-institucional, tem alguns marcos muito recentes na história da Brasília que eu acho que também contribuíram pra isso, né? Não sei se vocês sabem, mas até o ano de 1995, o Estado brasileiro sempre negou o elemento racial, o caráter racista da nossa sociedade. Então, a primeira vez que o governo falou, reconheceu publicamente que o Brasil, de fato, é um país racista foi em 1995, curiosamente, no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando teve a marcha do... Como se chama a marcha? A marcha Brasília em celebração dos 300 anos do Zumbi dos Palmares. 95, então, foi o ano dos 300 anos do Zumbi e, por conta disso, teve uma grande marcha que caminhou até Brasília e que forçou o governo federal a reconhecer, do ponto de vista estrutural de Estado, que, de fato, somos uma sociedade racista. Porque, até então, desde a década de 30, a gente vinha com essa ideia de que o Brasil é uma democracia racial, que aqui não tem racismo, que o racismo aqui é diferente dos Estados Unidos, é mais brando e essas mistificações que foram criando dentro do processo de formação da nação e que a gente acabou absorvendo de alguma forma, achando que, de fato, não existe racismo no Brasil, também não tem machismo, não tem feminicídio, não tem nada. É um país maravilhoso para se viver nesse nosso campo imaginário. O fato do governo ter reconhecido a presença do racismo na sociedade começou a gerar uma movimentação bastante interessante dentro do próprio movimento negro que começou a se rever em termos de estratégia de luta. A gente tem, um pouquinho antes disso, em 89, por decorrência do que foi o resultado da Carta Constitucional de 88, em 89, a tipicação do racismo como um crime inafiançável e imprescritível. Até então, o racismo, é o que acontece muito hoje, os atos de racismo quando vão para a delegacia são denunciados como maus entendidos, veja bem, na verdade foi uma ofensa, não tem muito a ver com a sua raça e acaba que vai sendo diluído nas delegacias, dentro do sistema judiciário como um todo. Até chegar um STF da vida, por exemplo, aquilo causa tanto desgaste na pessoa que está tentando entrar com uma ação que, querendo ou não, acaba... é um mecanismo que vai esvaziando o sentido da luta, o sentido da própria lei. Mas é um dispositivo político que é interessante a gente pensar também. O que eu considero mais importante e que, de fato, é o grande responsável por esse resgate é a chamada Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que, para quem não conhece, é a lei que obriga a... que institui a obrigatoriedade do ensino de história da África e de cultura afro-brasileira nas escolas de ensino de todo o país. E tem muita gente que discute hoje ah, essa lei não pegou, essa lei foi a lei para o inglês ver, como a gente diz, de algumas leis abolicionistas do século XIX, só que foi uma lei que, querendo ou não, ela trouxe para as escolas um debate muito importante. No primeiro momento, como é que a gente vai ensinar essa história de África se os professores não têm essa formação e não têm como simplesmente inventar um conteúdo? Então, a gente sabia que no começo era uma lei contínua que precisaria de tempo para formar professores, uma cultura pedagógica em relação a esses temas e que, apesar de muita gente ser pessimista com relação a ela, eu acho que, muito por conta dela, essas discussões vieram à tona. E uma segunda lei muito importante, pulando outras aqui, foi a implementação das cotas raciais nas universidades federais brasileiras. Muita gente ainda tem dúvida com relação à política de cota, é contra ou é a favor, eu não vou entrar no mérito, mas digo que sou a favor desde já. Quando você tem a implementação das políticas de cota, o que acontece? Você muda o cenário étnico dentro das universidades. Então, até então, antes das políticas de cota, você tinha mais ou menos ali, vou arredondar os números, 10% chutando alto da população universitária brasileira era de negros, os outros 90%, pensando na clivagem brancos e negros, eram de brancos. Com a política de cotas, começa a mudar o perfil étnico dentro das universidades. E hoje, quem frequenta as universidades, principalmente as federais, eu tenho ido para algumas nos últimos anos, eu falo nesses termos, a faculdade está preta, cada vez mais preta. A UNB está preta, a Federal do Maranhão está preta, a Federal do Pernambuco está preta, a Federal da Bahia, que curiosamente é um dos estados mais negros da federação, sempre foi uma universidade de elite e branca, uma faculdade que está empretecida. Então, isso é muito importante, porque quando entra a população negra reivindicando seus direitos, eles querem começar, vai mudando a demanda dos temas, de pesquisa principalmente. Então, sei lá, em vez de eu estudar o teatro do Brecht, porque eu acho muito interessante, porque é referência universal de autor branco, europeu, alemão, coisa do tipo, que é importantíssima, a gente não tem que tirar o mérito disso, eu quero entender alguém que tenha a ver com a minha origem étnica, alguém que coloque na sua narrativa as mesmas dores que eu sinto, a mesma perspectiva fisionômica da personagem, porque até então toda a personagem na literatura, principalmente os personagens negros, eram sempre caricaturadas, ridicularizadas, colocadas em posições subalternas, até hoje isso acontece, né? Tem uma pesquisa bastante recente da professora Regina Dalcastanho, lá da MB, em que ela faz, na literatura, uma pesquisa quantitativa, ela pega as três principais editoras do Brasil, que é a Roco, a Record e a Companhia das Letras, se eu não me engano, pode ser que sejam outras, e faz o mapeamento de toda a produção dos últimos 20 anos em termos de romance, e ela vai mapeando autoria, lugares de autoria, personagens e qualificando, e aí quando a gente vai para os dados estatísticos, é muito interessante, que mostra que de fato a perspectiva estética da nossa produção literária, ela é branca, ela é masculina e ela está centrada no eixo rio sudeste. Muita gente diz, ah, mas isso é mimimi, acho que uma pesquisa em literatura que traz dados quantitativos e que prova numericamente que não é mimimi, já desmonta o argumento, né? E, enfim, além dessa tiveram umas outras, outros marcos políticos interessantes, como o Estatuto da Igualdade Racial, que é muito recente, ele é de 2010, a criação da SEPIR, que é a Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, que é de 2003, e se a gente for ver, são todos marcos normativos muito recentes, tanto do ponto de vista estrutural, das políticas, quanto do ponto de vista conjuntural, literário. O movimento de literatura negra no Brasil, ele está acontecendo há basicamente de 40 anos, só que as pesquisas sobre ele, elas estão começando a aparecer agora na academia, nos últimos 10, o que mostra que é um movimento muito recente, mas ele é muito rico, em termos de, se a gente for pensar, é um grande solo fértil, e a partir disso, levando em consideração essas conjunturas, tanto do ponto de vista das condições, das possibilidades, não sei se vocês entenderam direito o que é esse jogo de palavras, mas às vezes as condições estão dadas e eu não tenho as possibilidades de emergir, às vezes eu tenho as possibilidades de emergir, mas eu não tenho as condições. Por exemplo, uma autora negra, deixa eu pensar, você tem as condições, você sabe ler, você sabe escrever, você soube produzir um livro, tem a narrativa pronta, só que pelo fato de você ser negro e ter um mercado editorial que é excludente, que é racista, você não tem a possibilidade. É, aqui eu estou focando na questão racial, mas se a gente for pensar nas interseccionalidades, no caso dela, mulher negra, se a gente for pensar, no caso da Firmina, que é a autora ao qual eu me dedico, com muito amor, muito carinho, muito tempo, mas a Firmina, ela é pioneira em tudo na nossa literatura, e ninguém nunca ouviu falar dela. Ela é a primeira mulher a publicar um romance, ela é a primeira, isso tem uma dúvida, mas se foi a primeira, não foi a primeira, não importa, ela está entre as primeiras ali, mas tem uma discussão se ela é a primeira ou não é dentro das conceituações dos gêneros, mas aquele que diz que a romance era conto, esse é o grande embate, mas não importa se ela é a primeira, ela está entre as primeiras mulheres a publicar um romance no Brasil, mas é a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil, e também é a primeira mulher a publicar um romance em língua portuguesa, isso em 1859. O ano de 1859 é um ano muito interessante, e para além disso, ela é pioneira em vários outros aspectos, é o primeiro romance que traz no seu conteúdo os dramas do cativeiro, se a gente for pensar os personagens negros começaram a aparecer um pouco tempo depois, dentro do que a gente considera a nossa literatura canônica, e aqui a Firmina traz uma novidade, porque eles não aparecem como objetos, eles aparecem como sujeitos, falando em primeira pessoa, com voz ativa, sendo alçados à categoria humanos e não coisa animal, burro de carga, como era o pensamento da época, e a gente acaba que desconhece. A Firmina também vem num processo forte, agora de resgate, a gente criou uma rede de pesquisadores sobre ela, que são mais ou menos 27 pessoas no Brasil que têm estudado a obra dela, ido para arquivo, buscado documentação, porque também tem essas, a Firmina menos, mas é muito comum a autoria de literatura negra e feminina ser acusada de, olha, não foi você que fez, como o Felipe estava contando com a gente. A Rattie & Jacobs demorou muito tempo, precisou de uma pesquisa seríssima, feita recentemente, para poder legitimar a obra dela como sendo feito dela. se a gente for pensar um caso brasileiro que é praticamente escrito 100 anos depois, a Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, até hoje, as pessoas dizem que não é ideal esse texto, como uma mulher favelada conseguiu publicar uma obra dessa, e até hoje atribui a autoria ao Adalho Dantas, que foi o jornalista que descobriu. Enfim, gente, eu também não vou me alongar muito aqui, a ideia era mais ou menos apresentar para vocês um pouco disso, mostrar essas obras que estão vindo, inclusive as que estão vindo via mediunidade, que eu achei isso que eu não li ainda, não deu tempo, chegou em casa essa semana, mas eu estou curiosíssima para saber se isso é real, se tem algum laço histórico ou não, mas para a gente sentir um pouco desse drama, porque eu acho que isso é um drama que a gente vive, e querendo ou não, é uma coisa que eu vou, é um texto que eu estou desenvolvendo para esse ano, pensando no direito à literatura fria-brasileira com base naquele texto clássico do António Cândido, e daí eu encerro. O António Cândido tem um texto que foi publicado em 1988 por conta dos 40 anos da Declaração dos Direitos Humanos lá da ONU, de 48, e é o único texto do António Cândido, ou um dos únicos, em que ele vai estabelecer um diálogo entre direitos humanos e literatura, onde ele vai pensar a literatura como direitos humanos. Só que ele está ainda naquele aspecto da literatura universal, da grande literatura, que é o que para as academias no Brasil todo. Eu estou querendo aproveitar esse ano temático 30 anos depois e reescrever o texto do Cândido com uma provocação, falando sobre o direito à literatura afro-brasileira. Porque querendo ou não, a gente está falando de produção de discurso, a gente está falando de representação, a gente está falando de memória, a gente está falando de uma série de questões que vão sendo roubadas da gente. Eu, por exemplo, só conheci o Luiz Gama com 23 anos, eu só conheci a Firmina aos 25 anos, hoje eu tenho 32. Fiquei pensando, passei uma vida inteira lendo uma série de autores de referência que estão canonizados, só que essas narrativas que são fundamentais foram roubadas do meu processo de formação. era muito difícil de ler, de achar algo para ler dela, porque eu li ela em 2015, 2016, e li num PDF porquíssimo, assim, e foi... E agora teve uma boa notícia esse ano, e aí eu fecho mesmo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul decidiu colocar na sua lista de leituras obrigatórias para o vestibular do ano que vem, de 2019, a Firmina. Eles colocaram a Florabella Espanca, colocaram a Firmina, fizeram uma mudança bem interessante, e o Dane Camp eu não vi ainda. Mas, por conta disso, e aí aquecendo o mercado editorial, tem uma série de editoras de Porto Alegre que estão querendo reeditar o Úrsula, já tem essa edição que foi reeditada no passado pela PUC Minas, cujo prefácio é o pós-fácio do Eduardo de Assis Duarte, que é um professor muito importante lá da Federal de Minas que encabeça esse movimento de... Mas eu não sei se você sabe quem trouxe a Maria Firmina de volta, tipo, para um interesse popular foi um grupo chamado Ler Mulheres. Então, não é que... Na verdade, na verdade... Eles têm estimulado a leitura. Eles têm estimulado a leitura, que é o que eu falo para os meninos, se vocês pegarem o nicho do Ler Mulheres, eles não veem. eu leio autores negros, vários movimentos bem legais em torno da literatura para marcar o lugar de gênero. Eu acho que são importantes, são importantes, porque para mim eu conheci o que foi isso. E aí surgiu o interesse de mais gente ler esse tipo de literatura por causa dessas pessoas que se formam, que são mulheres lendo mulheres ou negros lendo negros. Mas entra um pouco também nisso que o Fê falou, de... Ah, uma vez acabada a escravidão nos Estados Unidos ou no Brasil, por que a gente vai dar essas narrativas? Sendo que agora é o momento, no caso do Brasil, da República, do Moderno, do Novo, isso não interessa mais. Por um lado tem esse discurso, mas esse discurso também é um discurso político, porque ele não está simplesmente silenciando essas narrativas, ele está operando num tripé que funciona ao mesmo tempo, que é o silenciamento, é o apagamento que vai gerando o esquecimento. O esquecimento tem a ver com as nossas memórias que vão sendo perdidas. Por isso que essa lei é muito importante. quando eu ouço de um Pondé, por exemplo, um ilustre professor de filosofia da PUC São Paulo, minha casa atual, quando ele diz assim, a gente não tem nada a ver com a história da África, a nossa história é do Ocidente, somos formados pelos gregos, europeus, e toda essa cultura foi cedida a nós via portugueses. Só que se a gente for olhar os elementos de formação da cultura brasileira, a gente é... são vários pés de vários elementos, mas pensando dos três estruturais seriam o elemento branco europeu, negro africano, indígena, nativo da terra. É um crime de afirmar isso. E ele está endossando um discurso que a maioria da população concorda. A gente não tem nada que ver com a história da África. A África é lá onde faz macumba, é lá onde o diabo mora, é lá onde o filho de Caim foi expulso de não sei aonde, que eu não manjo o motos paranauês da Bíblia, mas se percebe. E aí toda essa história foi negada da gente. E agora o que tem acontecido é um processo de recuperação, de resgate disso tudo, a academia está cada vez mais a exagero, mas uma parte pequena da academia está cada vez mais interessada nesse tipo de assunto. E para fechar mesmo, é por isso que esse lançamento de hoje é muito bem-vindo, porque ele está chegando 30 anos depois da sua primeira edição brasileira, via a editora Etia, para as mãos de vocês, por um preço módico que eu não vou dizer para não ficar registrado, mas que, por favor, adquiram, leiam, se apropriem disso, contem essas histórias e vamos celebrar esse momento, porque acho que é um momento, apesar de trazer uma história de dor, é um momento de reflexão para que isso não aconteça mais e ainda mais considerando esse Brasil contemporâneo que está querendo voltar para esse tempo, o século XIX, cada vez mais, ler esse tipo de narrativa, se apropriar dela e perpetuar esse tipo de discurso faz com que a gente melhore enquanto indivíduos, almeje uma sociedade melhor e contribua para o nascimento dessa editora que já nasceu clássica, a Etia. E é isso, obrigado pelo convite feito, desculpa se eu me acelerei, porque é muito assunto em pouco tempo, mas esgoquem aqui a prateleira. Valeu! Aplausos